Queridos alunos, aí um assuntinho importante, interessante, com o qual alguns de vocês têm muita dificuldade, mas creio que não seja tão difícil assim. Legal? Chama-se crase, crase. Bacana? João, só de olhar já me arrepia. Então, é o seguinte, eu vou pedir para vocês virem comigo para a lousa, para a gente mostrar como é que funciona isso, basicamente. Vamos ver? Olha só, seguinte moçada, crase é um problema de regência. Como assim, João? Nós já estudamos regência, crase é um problema de regência. Bacana? Assim, é uma mistura de dois As. Crase, gente, é A mais A, ou A mais As. Se for A mais A, A, aqui ó, se for A mais A, é um A assim. Beleza? Se for A mais As, é um As assim. Esse sinal se chama sinal indicativo de crase. Ou, alguns chamam também de sinal grave indicativo de crase, ou acento grave indicativo de crase. Não importa. Não importa o nome. Tem que saber usar. Princípio básico. Ó, temos que achar dois, dois As. É A mais A ou A mais As. Não tem outra forma de fazer isso, tá? Normalmente, normalmente, é um A preposição mais um A ou um As artigo. Mas também é possível em português que haja uma mistura de A preposição mais um A ou um As pronomes demonstrativos. É possível também que haja uma mistura de A preposição mais um A apenas a letra inicial, apenas a letra inicial dos pronomes Aquele, Aqueles, Aquela, Aquelas, Aquilo. Tudo bem? João, você pode descrever esses casos para mim? Eles estarão descritos nos slides. Tudo bem? Estarão mostradinhos direitinho para vocês. Mas saibam, a princípio, que só se chama crase. A palavra crase, gente, ela própria já significa mistura. Mistura, fusão, alguma coisa do tipo. E é fusão de quê com quê, professor? De dois As. A mais A ou A mais As. Mas isso, João, isso não adianta nada. Adianta sim, gente. Adianta sim. Nós viraremos procuradores de dois As. É isso. Mais nada. Crase é só isso. Ah, mas eu nunca aprendi, não vai ser dessa vez. Mas para com isso. Tudo bem? Então volte aqui comigo. Por gentileza. Olha lá. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. A mais A em uma só. Olha lá. Tem um comentáriozinho aí que é só para esclarecer as pessoas que gostam um pouquinho mais de estudo. Gente, é possível, às vezes, para manter a metrificação de um verso, misturar vogais que não sejam só dois As. Dois Is, dois Us, dois Os, dois Es, dois Es. É o que se chama de crase poética. Só que a única crase marcada em português, com um sinal especial, é aquela ali que você já viu. É essa aqui que você está vendo com esse asão gigante que o pessoal aqui da produção gráfica do NEAF criou para nós. Legal? Então, embora exista na versificação literária a crase poética, nosso interesse será apenas a contração indicada pelo acento grave. Que é A mais A, grafando-se assim. Detalhe, hein? Detalhe. Vou até manter a mesma cor, hein? Vou até manter a mesma cor. Pode ser As também. Deixei para fazer agora de propósito, hein? Tá legal? Beleza. Vamos lá, moçada. Aí, ó. Nossas próximas situações. Assim, isso aí já é o que eu falei. Tá bom? Nós teremos uma mistura de preposição mais artigo, ou uma mistura de preposição mais... Vamos ver, ó. Aí tem o exemplo do artigo. Fomos. Fomos a. Quem vai, 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 a. Mais o artigo. Ó, preposição A, hein? Olha lá, ó. Fomos quem vai, vai, a. Preposição é palavra que liga palavras. Já temos um A. Nós viramos caçadores de dois As. Procuradores de dois As. Tá bom. João, mais o A, artigo definido feminino e singular que acompanha e determina a festa? Fomos a. 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 Festa. Temos dois As. Misturados num só. Misturados num só. Então. Pronto. Um A com sinal de crase. Bacana, gente? Ah, João, isso é muito fácil. É nada, rapaz. É mais fácil ainda do que você pensa. Não é só fácil, é muito fácil. Vamos ver, ó. Agora, uma mistura de A com A ou com As. Não importa. Pronome demonstrativo. João, quando é que é mesmo? Gente, o A ou os As, antes de D ou o Q, são pronomes demonstrativos. É claro que aqui só nos interessam A e As. Tudo bem? Quem se dirige, dirige-se A. Aí tem um Q depois. Ó, ó como é que é fácil. Nós temos um Q depois. E temos um D depois. Quem se dirige, dirige-se A. Mais um A que ocorre antes de Q. Ou então, no outro exemplo. Quem se refere, refere-se A. Mais um A que ocorre antes de D. A ou As, antes de D e Q, são pronomes demonstrativos. Então, dirigir-me a Q. Me olhou na festa. Referir-me a de vestido branco. Referir-me a de vestido branco. Nós temos uma mistura de dois As. Quem se refere, refere-se A. Mais o A, antes de D. Representando aquela, esta, essa. Dependendo do contexto. Tudo bem? Esse é um outro caso do sinal indicativo de crase em português. Vamos ver outra. Aí, ó. Sim, agora é mistura da preposição A com o A inicial. De aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Quem obedece, obedece A. Mas o A, vogal, 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 vogal. A letra inicial de aquele, aquela, aquilo. Aqui, gente, ó. É aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Porque não existe aquilos. Né? Você sabe disso. Então, esse S aí só se refere a aquele, aquela. Tá bom? Ó, quem obedece, obedece A. Mas o A, vogal inicial, letra A, que inicia a palavra aquele, obedeço A, A, aquele juiz. Bacana? E grafa-se assim mesmo em português. Tudo bem? No treino, você vai entender perfeitamente. Vamos ver aí, ó. Casos em que ocorre a fusão da preposição A. Aí, ó. É preposição mais artigo. Fiz referência. Quem faz referência, faz referência A. Mas o A, que acompanha e determina a revista. A revista. A com crase. Com sinal de crase. Preposição mais artigo. Vamos lá. Com locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas femininas. Olha lá. Encontro você às dez horas. Todos estavam à vontade. Estou à disposição. Às vezes, ele me encontra em casa. O amante saiu às pressas. Quem vive à espera de facilidades encontra falsidades. Amo mais você à medida que a conheço, etc. São locuções, gente. Conjuntos. Já estudamos isso, hein? Locuções são conjuntos de palavras interativas, interagentes, solidárias. Bacana? Então, ó. Nas locuções adverbiais, né? Ou nas locuções prepositivas, ou nas locuções conjuntivas femininas, em português, ocorre um sinal de crase fixo. Tudo bem? Então, tá legal. Aí tem uma observação, ó. Cuidado para não confundir com na medida em que, que dá a ideia de causa. Fico mais feliz na medida em que você me ama. A causa da minha felicidade é você me amar. Então, cuidado. Não é na medida em que, é à medida que e à medida que com crase. Tá bom? Vamos indo aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, ó. Você já sabe isso, né? Locução ou expressão é um conjunto de palavras solidárias, interagentes ou interativas. Elas trabalham, funcionam em conjunto, você já sabe. Então, locução adverbial é um conjunto de palavras inseparáveis que se ligam ao verbo, indicando algum tipo de circunstância. Tempo, lugar, modo, causa, condição, enfim. Tá bom? Vamos ver, ó. Cuidado agora, hein? Cuidado agora porque isso é importante para vocês. Tá bom? Às vezes, dependendo do contexto, né? Precisamos de pensar um pouquinho mais, em vez de só pensarmos na regra. Tá bom? Olha lá, ó. O rapaz cheirava a bebida. Com o sentido de que sorvia o cheiro da bebida, o verbo é transitivo direto. Então, sem crase. Agora, o rapaz cheirava a bebida. Tinha bebido tanto que exalava o cheiro da bebida. Aí, gente, é com crase. Cheirava a bebida. Encontrou a prima, a tia. Encontrou a prima, a tia. E aí, gente? Nesse caso, o sinal de crase evita o duplo sentido. Evita a ambiguidade. Gente, se eu disser encontrou a prima, a tia, você não sabe quem encontra quem. A prima encontrou a tia ou a tia encontrou a prima? Aham. Agora, se eu usar o sinal de crase, o sinal de crase implica necessariamente o emprego de uma preposição. E sujeito nunca pode ter preposição. Sujeito nunca pode ter preposição. Legal? Então, encontrou a prima, a tia. Gente, nesse caso, tia pode ser sujeito? Pode. Com essa preposição? Não tem como, né? Como é que eu tenho que entender? Como é que eu tenho que entender necessariamente? Encontrou a prima, a tia. Eu tenho que entender necessariamente que a prima encontrou a tia. E não que a tia encontrou a prima. Por que não, João? Porque o sujeito em português, gente, nunca pode vir preposicionado. É isso. Aí eu fiz aí a observação, o comentáriozinho. Nesse caso, o sujeito é a prima. Visto que tia está preposicionado e não existe sujeito com preposição. Legal? Não vá errar isso, por favor. Não vá errar isso, por favor. Repito, não vá errar isso, por favor. Repito mais uma vez. Não, não, não. Não vá errar isso, por favor. Na sua prova. Legal? Por gentileza, por gentileza. Mais um comentáriozinho aí. A presença do acento grave indica que a tia é objeto direto preposicionado na segunda construção. Legal? É um objeto direto preposicionado para que se evite a ambiguidade. Aí, na sequência, temos outro exemplo de ambiguidade. Agora, sem crase, porque se trata de masculino. Matou o leão o macaco. Na primeira sentença, matou o leão o macaco, você não sabe quem mata quem. Quem matou quem. Agora, quando eu uso a preposição, matou o leão ao macaco, você sabe que o leão matou o macaco e que é impossível o macaco ter matado o leão. Só para ilustrar o nosso primeiro caso. Bacana? João, posso trocar por masculino de vez em quando para ficar mais fácil? Pode. Mas não é uma necessidade. Vamos ver. Com o pronome demonstrativo aquela, aquele, as. As vai ser pronome demonstrativo antes de D e Q. Você já sabe disso. Tudo bem? Já está mostrado antes. Já foi mostrado antes. Então, fiz referência. Quem faz referência, faz referência a. Mais o a inicial de aquele. Opa, fiz referência. Aquele com crase. Rapaz. Fiz referência. Quem faz referência, faz referência a. Aquela menina. Mais o a inicial de aquela. Fiz referência. Aquela menina com crase. João, tem que falar a, a, aquela? Não. Quem fala assim é professor de português, só em aula. Só para facilitar. Tudo bem? Fiz referência. Quem faz referência, faz referência a. Mais o a inicial de aquilo. Fiz referência a, a, aquilo. Com crase. João, você falou a, a. É só aqui na aula mesmo. Tudo bem? Fiz referência aquela que saiu. Olha lá, fiz referência a que saiu. Um a antes de que ou um a antes de de, gente. São pronomes demonstrativos em português. Você já sabe como funciona esse tipo de estrutura. Tá bom? Aí, ó. Fiz referência a. Já temos uma preposição. Mais o as. Antes de que é pronome demonstrativo. João, podia ser antes de de? Podia também, gente. Sem problema. Fiz referência a. As de. Camiseta vermelha. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos ver aí, ó. É comum o candidato encontrar certa dúvida no uso do acento grave antes do pronome relativo que. Procure substituir a expressão por a, aquela que ou a, aquelas que. Isso é um artifício, um recurso gramatical que ensinamos para facilitar a vossa vida. Vamos ver, ó. Ó, esta caneta é igual a que comprei. Esta caneta é igual a. Se é igual, é igual a. Se é igual, perdão, a voz está falhando mesmo. Se é igual, é igual a. Já temos um A. Aí, ó. Aquela que comprei. Então, nós temos mais um A. Esta caneta é igual a. Com sinal de crase. A que comprei, com crase. Falei tudo à menina de bolsa e a que entrou. Falei tudo à menina de bolsa e a... Olha lá, ó. Aquela que é só um artifício, gente, para ficar mais fácil. Tá bom? Vamos lá. O próximo caso. Aí, ó. Casos que merecem atenção redobrada. É com a expressão à moda D. Sempre vai haver crase com a expressão à moda D. Ou com suas reduções. Até um simples A. Vamos ver, ó. Ele se veste à moda D. Caetano Veloso. Ele se veste à moda Caetano Veloso. Ele se veste a Caetano Veloso. Ele se veste à moda Caetano Veloso. Ou à moda D. Caetano Veloso. Sempre com crase. Ela fez uma comida à moda mineira. À moda D. Minas Gerais. Usava cabelo à moda de Elvis Presley. À moda Elvis Presley. À Elvis Presley. É assim que funciona. Tudo bem? Com a expressão à moda D, que na verdade é uma locução adverbial feminina, vai haver o sinal de crase. Tá bom, gente? Não podemos errar uma questão como essa em prova nenhuma. Valeu? Tchau. Tchau.